O Hospital Novo está um dia o projeto mais grande do gabinete do hotel. Um governo honesto e transparente, maneira de se dizer o hotel está preocupado com a sua gente. Mas você seguirá com uma melhor salubridade para a nossa comunidade. Está mais que 160 anos a passar com o hospital a abrir sua porta. Fora de tempo, ninguém não preocupa com a seguir em um adelanto de cura com a nossa gente mal. O Hospital Novo está na caminhada. Um hospital público que abriva a sua gente com a minha tecnologia para a sua família. Agora mais que nunca. O Hospital Novo é um hospital novo para a sua família.